Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui, né, sábado, e estamos aqui na praia de Vila Velha, né, viemos batizar a vida da Luciana, a irmã Luciana que tá ali, olha, uma bênção do Senhor, né, pra glória de Deus. Deus trouxe ela do Maranhão, né, mas Deus trouxe ela aqui na cidade pra poder ser batizada, pelo poder do Espírito Santo de Deus nas águas, né, descer as águas pra ser lavada de todo pecado. Outra hora no mundo a gente tentava se encontrar, né, eu tô naquela vida, a gente sempre fez planos de se encontrar, mas os planos do Senhor são maiores do que os nossos, e o Senhor nos fez nos conhecer pessoalmente, hoje ela, no batismo dela, né, ela descer nas águas, onde todos os pecados dela ficam no mar de esquecimento. E a Bíblia diz, né, em Mateus 28, 18, Ide, né, e fazei discípulos, né, fazei discípulos batizando pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Luciana, ela foi batizada no poder, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, e todos os seus pecados foram apagados. Eu tô muito feliz com a vida dela, né, tomamos muitos caldos aqui, mas louvado seja Deus, Deus é fiel e maravilhoso, tá? Fiquem com Deus, a paz e a paz, Senhor Jesus, um bom dia pra vocês, no nome de Jesus.